E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, mais uma vez a gente está aqui com o Marcos, o gerente de produto da Dorel para apresentar para vocês a linha Cannondale Então a Cannondale não precisa falar nada Vocês estão vendo aí o nosso querido amigo Henrique Avancini o cara que tem se destacado, tem levado o Brasil a outro nível falando em relação ao mountain bike a nível mundial é o cara que está levando o nosso país para os top e eu creio que logo mais o bicho vai estar aí no mundial de cross country fazendo o Rainbow, né? Certeza que logo mais vem por aí Então vamos lá, vamos apresentar essa linha nova para vocês Fala galera do canal Dias Estou aqui para apresentar a linha Trail que é a nossa linha de entrada pro mountain bike uma linha completamente já conceituada no mercado com novas cores e grafismos, novos specs e principalmente mantendo o preço ponto aí de acessibilidade ao consumidor final A gente começa pela linha da linha Trail 8 que é uma linha de entrada com o Turney TX com freio mecânico 21 velocidades 2499 preço de mercado passando pela Trail 7 também com o Turney com freio hidráulico Tectro ao preço de 2799 bike muito, muito agressivo em preço daí a gente tem a Trail 6 já com a Cera a 3199 passando aí pela Trail 5 com o grupo a Cera também de 18 velocidades e você chegando aí na Trail 4 que é um quadro já tapered com o cabeamento também integrado vindo com o Deore de 10 velocidades a bike está matadora ao preço de 4799 e aí a gente entra na Threadwell que é uma bike que foi feita com base nos milênios e nas gerações é uma bike que foi concebida pra poder entregar o melhor, com a melhor comunicação entre as marcas e o consumidor final hoje os milênios representam 30% já da economia e é metade da economia dos Estados Unidos e como também no mundo essa bike é uma bike muito com uma cor mais unisex com uma geometria low entry tanto para a mulher quanto para o homem a Equiped que vocês já estão vendo de 4,700 ela já vem preparada com paralama e bagageiro e você tem a Threadwell 2 de 3899 com advent e freio hidráulico e aí continuando com a Threadwell ela já vem com o Wheel Sensor é um novo aplicativo da Cannondale algo muito disruptivo pro mercado é inédito é uma forma de você se comunicar com o cliente e ele se comunicar com a bike então falando de milênios falando de gerações é um produto que foi concebido pra que tanto o cliente quanto o lojista possam ter uma comunicação mais próxima aonde ele saiba quando ele precisa trocar pneu quando ele precisa melhorar a manutenção ele sabe a geometria da bike foi feito realmente pra trazer essa comunicação junto com o consumidor final aqui a gente tem a novíssima Cade 13 a bike de alumínio da Cannondale com a tecnologia Cade que é a Cannondale Advanced Aluminum Design ela tem exatamente as mesmas geometrias da Super Six que a gente vai mostrar já já pra vocês uma bike com freio a disco com o Shimano 105 a 10999 já preparada inclusive para paralama e bagageiro e aí você tem aqui a Topstone também um novo modelo gravel da Cannondale com a tecnologia King Ping é uma tecnologia aonde a deflexão do quadro é de 30 milímetros quando ela recebe o impacto do solo o suficiente pra trazer o conforto que esse cara precisa com pneus mais largos que vai até 42 é uma bike construída no Built to Spec que enfim ela tem toda uma geometria tanto de tubos quanto de mesa e canote que traz não só uma suavidade na pedalada mas também entrega um rendimento superior às demais e aí a gente finaliza aqui com a Super Six todos os modelos que a gente tem 105 ou 105 disco Utegra Utegra DI2 Utegra DI2 disco e o principal modelo aqui que é a nossa cereja do bolo que é a Super Six DI2 uma bike que foi também concebida Built to Spec que significa a construção da roda canote mesa e guidão pra que pudesse trazer leveza agilidade e menos arrasto pro ciclista aqui o lançamento das novas cores e grafismos da FSI também a FSI a bike do Avancine nessa aqui a World Cup a diferença dessa bike pra que ele usa é simplesmente o grupo Shimano que ele tá usando pelo patrocínio e aqui a gente traz ele com o XX1 Eagle Axis eletrônico a nova Left 8 também que foi lançada no último ano então a gente tá mostrando aqui a World Cup nós temos o modelo aí FSI 2 e a FSI 3 A2 com XTR e A3 com GX pra galera aí que tá querendo já começar a pedalar com uma Left nós temos o modelo FSI 4 com preço inicial de R$17,999 a máquina que o campeão mundial de maratona utiliza e aí a gente tem aqui a Scalpel também a bike do Avancine a bike que ele tá mais usando 90% da utilização dele tá dentro dessa máquina é tô bem com preços a partir de R$28,000 R$1,000 uma máquina de XC então é isso aí galera essa é a linha Camondale pra você as bikes são muito lindas muito show preço interessante é umas bikes espetaculares e a bike que o nosso campeão mundial roda atualmente então espero que vocês tenham gostado dessa linha inteira muito obrigado por assistir os nossos vídeos valeu falou e até mais mais